Teco, 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 teco na bola de gude, era o meu viver Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupas de bonecas e tampouco convivia com as garotas O meu barro que era natural, vivia em poste, soltava papagaio Até meus 14 anos era esse o meu mal Teco, 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 teco na bola de gude, era o meu viver Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupas de bonecas e tampouco convivia com as garotas O meu barro que era natural, vivia em poste, soltava papagaio Até meus 14 anos era esse o meu mal Com a mania de garota folgazã em toda parte que eu passava, encontrava o fã Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para lhe cantar Assim vivendo eu vi meu nome ser falado, em todo canto, em todo lado, até por quem nunca me viu E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil Teco, 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 teco na bola de gude, era o meu viver Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupas de bonecas e tampouco convivia com as garotas O meu barro que era natural, vivia em poste, soltava papagaio Até meus 14 anos era esse o meu mal Teco, 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 teco na bola de gude, era o meu viver Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupas de bonecas e tampouco convivia com as garotas O meu barro que era natural, vivia em poste, soltava papagaio Até meus 14 anos era esse o meu mal Com a mania de garota folgazã em toda parte que eu passava, encontrava um fã Quando havia flecha na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para lhe cantar Assim vivendo eu vi meu nome ser falado em todo canto, em todo lado Até por quem nunca me viu E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil